Sobre as propostas apresentadas pelo nosso conterrâneo, Osmar Terra, no Ministério de Desenvolvimento Social, para acabar com o Bolsa Família e criar o chamado Bolsa Dignidade, como se não fossem dignas as mulheres que recebem o programa e que, graças a ele, saíram da miséria extrema e garantem que seus filhos e filhas estejam matriculados nas escolas com frequência mínima entre 85% e 75%, como prevê o programa. As evidências mostram que o Bolsa Família é estruturante para a erradicação da miséria, sobretudo para a erradicação da miséria das mulheres e das crianças brasileiras. O ministro Osmar Terra pretende remunerar com R$ 20,00 mensais ou garantir mais R$ 20,00 das famílias que aderirem ao Bolsa Família para que se trabalhe de forma voluntária em empresas. Parece desconhecer a realidade de desemprego, a realidade de busca de remuneração a partir da informalidade, quando propõe a regularização, vejam só, de algo similar ao trabalho escravo. Não é surpresa, porque esse governo é o governo que tentou revogar a portaria do trabalho escravo. Osmar Terra anuncia pela grande imprensa que também terá como uma das exigências para a concessão do programa o trabalho no turno inverso à escola. Todos nós sabemos que esses jovens já trabalham durante os seus dias de forma informal, ajudando no rendimento das suas famílias, e que eles serão perpetuados e excluídos do programa Bolsa Família ou que ficarão na escola com presença e baixíssimo rendimento. Dignidade nós garantimos quando o Estado não congela gastos por 20 anos para creches e para escolas de tempo integral. Dignidade nós garantiríamos, e o ministro Osmar Terra deve saber disso, se nós garantíssemos que as mulheres que são mães voltassem ao mercado de trabalho depois de parirem. Dignidade nós garantimos a esses jovens que eles não cortassem os recursos e a ampliação de vagas nas escolas técnicas, no Pronatec, se não diminuíssem os investimentos nas universidades públicas, se não cortassem o programa de financiamento estudantil que garantia que milhões de jovens, oriundos inclusive do Bolsa Família, acessassem a universidade pública e a universidade privada. A ideia de Bolsa e Dignidade nada mais é do que o ódio aos mais pobres e o ódio ao combate à pobreza extrema que era feito de forma sistemática no nosso país. Obrigada.